Quanto custa um camarote na Sapucaí, o que tem pra fazer aqui, quais os shows, o que tem pra comer, pra beber e como é toda essa experiência aqui ó, assistindo as escolas de samba na Sapucaí, eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, no tempo do samba carioca. E fica que afinal, tem mais dica especial pra você saber como economizar pra vir pra cá. Vamos nessa? Roda o vinheta que eu não há mais um Fui Confusco. Tamo acabando de chegar aqui, olha só, no Monte Líbano, na Lagoa, aqui no Rio, por quê? Já vou começar o vídeo do começo, antes da gente ir pra Sapucaí, o camarote folia tropical, que é o que o Fui Confusco vai hoje, te dá direito o quê? A um transfer pra te levar lá pra Sapucaí, ou seja, você chega lá mais rápido, por quê? Se você for de camarote, você vai ter que entrar por um outro setor, na verdade tem os setores pares e os ímpares, inclusive, ah não, então tá, vou de arquibancada, tem o metrô específico pra você pegar, pra você, se você desce de um lado par, você tem que pegar o metrô, lado ímpar, você desce de outro metrô, porque você não pode cruzar a Sapucaí. Mas hoje a gente vai mostrar aqui a experiência de camarote, inclusive, olha aqui, vou até deixar aqui na tela, ó, um videozinho pra você ver como funciona a customização do abadá, então, quando a gente vem pegar, tem gente pra cortar, tem gente pra fazer esses acessórios todos aqui na blusa, tem cerveja, tem música, isso tudo já começa no dia anterior, quando você pega a sua blusa, então, bora lá, porque a folia vai começar e a gente vai mostrar tudo isso por aqui, sim, com certeza, então bora, ó, de dança, bate o Sapucaí. Pronto, agora sim, estamos na Sapucaí, ó, folia tropical, o camarote que o Fusquim vai mostrar tudo como funciona hoje, só lembrando, a gente tá no setor 6, ou seja, a gente tá no lado par aqui da Sapucaí, e tem os lados simples também, só pra não confundir a sua chegada por aqui, porque como eu disse, se você chegar pelo lado ímpar e o seu camarote ou sua atribancada pelo lado par, digamos que vai dar ruim, porque você não vai conseguir atravessar, tá bom? Então, vambora então, que vai começar a nossa folia, literalmente, bora! E aí, ó, aqui tá o buffet, onde você pode servir à vontade, o tempo que quiser. Pega o quanto quiser, que não tem limite, aí funciona assim. Durante toda a noite, bife com comida, salgadinho, janta, carne, frutas, massa, tudo que você imaginar, tudo aqui. Aí você pega ali, e aí vem aqui, ó, tem um lugarzinho pra você comer, e se quiser beber, temos tudo, cerveja, refrigerante, mate, inflite. E de manhã, aí quando você acha que acabou, não, ainda rola o quê? O café da manhã. Então, ou seja, você chega, come à vontade, na hora de ir embora, pra dar aquela reforçada, você ainda vai pro café. Então, ó, vamos fazer uma comidinha também, porque eu tô com fome, vamos nessa. Eu vou partir! Olha que maneiro o rolê. Além da comida, da bebida liberada, no show, se eu vou começar daqui a pouco, tem um espaço zen, já tudo em curso, por favor, pra você que quer alquinar aquela relaxada. Seja com uma massagem nas portas, massagem no pé, então tem um espaço zen, e fica aqui no segundo andar. É só você chegar, a dica é chegar mais cedo, pra você não pegar a fila. E aí, chegou, pegou o seu lugar, vamos lá ver o que tem pra fazer porquê. Já que tá em curso, o que que a gente faz? Vamos aproveitar, então, vamos lá. E aí, ó, tá lá até mais baixinho, tá todo mundo fazendo a massagem, ó, nas costas, no pé, e aí ali tem um lugarzinho pra relaxar. E aí, ali que a gente vai, então, é uma massa. E aí, o rolê foi tão bom nas costas, que eu já tô aqui fazendo o quê? A massagem dos pés, a Letícia Marata, que ela tá fazendo, então aqui fica, todo mundo tá fazendo. A dos pés e ali, a das costas, e aí, você vem pra sapocar aí, pra curtir o carnaval, faz o quê? Aproveita e relaxa. Aí eu sou desse, gente, que quero gastar, tipo assim, cada centavo, né? Daquilo que a gente tá sendo pago pra fazer, ou pagando pra ir, ou seja, então, vamos nessa, porque a noite vai ter de tudo, só acaba quando termina, não quer café da manhã, agora amanhecer, enfim. Vamos lá com uma dica muito legal. Aqui no segundo andar, o camarote Fugue Tropical, tem um lugar pra você sentar, pra você comer, mas tem um lugar também pra você ver, de um lugar super privilegiado, fritadinho e tudo mais. Aí, que vem a dica, tá acabando aqui uma escola. Então, nessas horas, a galera sai, aí, você faz e vem, e pega esse lugar, assim, pra ficar sentadinho ali, principalmente, com aquela escola que você quer ver, com aquela escola que você tem aí, com carinho especial, então, é a hora perfeita pra você sentar e assistir o desfile daqui. Vê o seu lugar, assim, se você tá aqui também, ó. Mas ali, é que o bicho pega pra você ver, ó, o que tem aquela desfile. E aí E aí E aí E aí Agora, vamos lá com aquela pergunta que todo mundo faz, e eu sei que você que tá assistindo quer saber, quanto custa vir pro Camarote. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, pra você não perder nenhuma dica como essa, e me seguir lá no Instagram, ó, arroba Flávio Fusco, corre lá pra você pegar todas essas dicas. Mas vamos lá, quanto custa ter essa experiência aqui no Camarote, com comida, com bebida liberada, com um spa, com um lugar pra você relaxar, com shows como Débora Ramalho, com checha e muito mais. O segredo, antes de tudo, é você comprar quando abrir o primeiro lote. Porque dali, vocês vão conseguir comprar a partir de mil a mil e trezentos reais. Você consegue comprar, tanto pra sexta e sábado, que é da série ouro, ou seja, as escolas que não são do grupo principal, que é o de hoje. Domingo e Segunda, que são as escolas de samba mais famosas, né, o famoso grupo especial. Então, nesses dias são um pouquinho mais caros. Eu tô gravando aqui, por exemplo, esse vídeo de hoje, aonde no desfile das campeãs, onde as seis primeiras escolas, seja da Domingo ou da Segunda do grupo especial, se classificam e vêm pra esse dia aqui. Ou seja, então, comprar com antecedência, a partir de mil reais você já consegue garantir o seu lugar, e um desses quatro dias, ou das campeãs, mas comprando com antecedência, beleza? Agora, se você falar assim, não, Fusco, eu quero ir das arquibancadas, você consegue comprar em arquibancada popular a partir de quinze reais. Então, é só ficar de olho em todas as redes sociais e nos sites que divulgam o Carnaval do Rio de Janeiro, pra você comprar com antecedência, porque o segredo é você comprar no primeiro lote. Aqui no Folia Tropical, por exemplo, você consegue parcelar em até seis vezes, ou seja, você consegue sim se organizar e planejar pra curtir um Carnaval inesquecível aqui na Sapucaí. Então, bora continuar de um pouquinho. Fusco, eu quero ainda um lugar mais especial dentro do camarote. Sim, você encontra esse lugar, aqui no terceiro piso do camarote folia tropical, tem um super folia, com serviços ainda mais exclusivos. Tem espaço com até uma pontinha separada, barro, lugar pra você sentar, tem japonês também. Vem cá, olha só o que que você vai encomendando aqui. Porque você literalmente vai conseguir te desfiles de um lugar ainda mais especial. Você vai conseguir, ó, pelo desfile daqui do alto, a Sapucaí ali, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, agora sim, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Literalmente no arrastão, o que que é o arrastão? Fusco, explica pra gente. Quando a última escola passa, todo mundo vai atrás, ó, a gente tá aqui literalmente na Sapucaí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Me seguir lá no Instagram, na arroba Flávio Fusco, pra não perder nenhuma dica de viagem e dicas do Carnaval e de outras festas por aí, combinado? Então a gente se vê. Beijos, até mais. Fui! Fui com Fusco.